Fala, foram sem mim, peraí, ouvira. Voltei, voltei. Pode, gente. Tô chegando. Não, não, não pode... A luz não pisca azul. Fala assim, quando o bicho tá vendo, pisca azul. Não, quando o bicho tá vendo, as luzes se apagam e acendem. Aí tu tem que entrar dentro do armário. A luz azul é quando a gente fica perdido. Ouvira, cadê vocês quando eu tô te vendo? Ah, vocês tem que ativar a alavanca. Vai, ativa aí. Aí, essa é a porta 7. Tudo escuro. O certo era olhar as gavetas, né? Pra pegar uma lanterna, uma vela. Era. Só que é muito difícil achar, então eu vou seguir logo vocês. Porta 9. Já que era o bicho que tinha abrido. Ai, que susto. Consegui a menina. Tá muito escuro. Tá a mãozinha da revê. O... O... Ouvira! Rápido! Ah! Ok. Vai. Tá bem. Tá bem? Tô. Tá bem. Tá realizando. Porta 12. É aqui, né? É não. Isqueiro, 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 isqueiro... Meu. Não, o temetão. Olha, me espera. 13. Aqui, segue a menina. Ela tá bem. Porta errada, vai. Ela tá bem. Piscou. Não! Entra no armário. Não tem, não tem. Não tem, não tem armário. E a tia, gente, no armário. Deixa, abaixa aí que, bicho, alta. E aí, que troca no armário, na hora que eu penso, traga a tia. Era tu? Não, só o que tinha aí era armário. Eu tô feliz, porque não é morro. Porta 16. Agora assiste. Só eu que morri, hein? Mentira. 17. Oi, Gênice. Morre logo aqui. Pera, assiste aí. Ah, Gênice. Tchau, tu morre, hein? 19. Pera, não tô enxergando. É. Ai, que porra, fez. Pera. Pera, mulher. Não, só. Vai, menina. Procura a chave. Vai ficar em um desses papéis, né? Tudo escuro? Nem dá pra ver. Deixa eu ver. Quem foi que espirrou no meu pé? Acabou. Acabou. E achou? Não. Nem tô enxergando. Tem mais portas, né? Pois é. Não tô enxergando, não. Tô vendo as portas, não. Ai, tô cego. Tá me enxergando, tá procurando. Oi. Pode ser rada. Tá brilhando agora pra mim, ó, azul, ó. Tá pedindo pra gente encontrar a chave. Não sei, sabe? Eu não cheguei nessa parte. Ó, vou dar uma dica. Dá pra buscar. Tá vendo? Tá vendo o que a menina achou. A porta. Tá aqui. E a chave? Porta 20. Procura a chave. Procurando. Aí, do lado da câmera. Eu vi isso. Deixa um lado aí. Deixa um lado aí. Deixa um lado aí. Não é ela não. Achou, achou. Cadê a menina agora? A gente tem que ir atrás dela. Oitada, a bicha tá perdida. Ela tá voltando no mapa. Bala. Ué, cadê ela? Opa. Ela tá voltando. Tem que olhar pra ele, né? Tem que olhar pra ele. E quando ela tá voltando no mapa? Aqui, ó. De novo? Ai. Tá aí, foi. Ela tá voltando no mapa só. Puta que... Vem cá, menina. Fala pra ela me seguir. Vai, tô seguindo a menina. Deixa ela pra lá. Vai, tô seguindo. Pô, ela veio. Ela ficou na casa, tá? Não volta. Que porta era essa? É essa aqui. Não é a 20, é a 21. Eu vou. Sou corajosa. Outra chave. Vamos lá, ouvira. Pesqueiro. Peguei. Eu peguei primeiro. Ela já achou a chave. Nossa, ela foi mais rápida que eu, vai. Entra dentro. Vai. Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo. Ok. A menina já tá na sala super redidinha. Deixou aí. Olha a menina, tá por perto. Desfarço. Ela já tá aqui. Ah, se for assim, pode ficar ali até o final, né? Então vai cortar. Tem que ajeitar os quadros. O redondo, pega o redondo. Vai abrir aqui, ó. Acha a menina. Lareira. Laleira. Lareira. Bora, filha. Aaaaaah. Aaaaaah. Ai, eu virei agora. Tem que ir todas junto. Não, é agora. Eu acho. Pera, não. É nessa outra porta. É. Pensei que era a parte que a gente tinha que sair correndo, né? Não tem nada. Dinheiro. Mais dinheiro. Ok. Deve ser agora. Porta 29. Ah, não olha. Droga, eu olhei. Não pode olhar? Não, ele bate na gente. Detirou a metade da minha vida. Porta 31. Aí vai esperar a menina, a lixinha da verde que tá esperando. Eu também tô esperando. Eita, gente. Não é isso? Tá vindo, né? Uhum. Mata a menina verde. Agora falta o dedo. Que pecado. Agora aqui é aí. Vai fazer, tem que correr. É, correr, né? Tá aleijado mesmo. Não vai ver. Daqui a pouco eu correndo. Ok. É, acho que é inocente agora. Peraí. Antes do armário? Não vai. Antes do armário. Tá vindo? Não. Tá vindo? Tá vindo. 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 É que piscou aqui, não sei se ele tava vindo. Vela, vela, vela. Isso, pega a vela. E agora? Mentira, fala isso não. Depois você vai ter que correr. Corre, gente. Ela vai ativar mais primeiro que eu. Ok, calma. E agora tu vai ver o disparo. Me assiste. Aí, com mais outro. Vai com mais outro. Ai, eu trazei. O boneco tá correndo. Eu tô mais. Eu morri. Vai, mexer. Eu morri. Quem pega a chave? Travei, travei. Foi. Sei não, viu? É que só aparece depois. A menina é burra. Ele se faz diante. Ele se faz com o nube. Vem, eu viro. Vem, eu viro. Procura na chave. Humilha, eu viro. Humilha, vai, eu viro. Humilha. Eles olhando. É isso que serve a chave. Ó. A gente tem a mesma mentalidade, mano. Ó. Tá escuro. Vai na frente, meninos. Os caras esperavam ir atrás. Pra eles poderem ir na frente. E? Olha ele. Olha ele, vai. Ok. É pra fazer que eu não cheguei lá. É tipo, as portas mudam. Ai, menina, eu que vou na frente. Vocês são muito mole. Você é a primeira a morrer. Corre. Corre, Berg. Corre. Que porta era aquela? Nem preste atenção. Quatro. Quatro. Ah, cinco. Procura a chave. Hum. Hum, eu procuro a chave. Opa. O que é isso? Moeda. Mais moeda. Mais moeda. Muita moeda. Ok, eu estou rica. Procura a chave. Seus antifúris. Seus humanos. Ok. Não. 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 A chave, seus antifúris. Achou? Vai ouvir. Onde é? Aqui, ó. Me segue. Siga um furinho. Vai. Vai. A chaveira achou, mas primeiro que eu. Vai ouvir. Ó. Vai. Porta sete. Ó. Tá muito escuro. Tá muito errado. Oito. Oito. Nove. Ui. Olha pra baixo. Ai. Também. Aqui, ó. Os quadros estão errados. Ah, tá. Eu já estava na porta. Parando a moto. Não foi. Cadê tu? Eu estava aqui. Onze. Muito escuro. Muito escuro. Doze. Muito escuro. Não estou chegando. Vai na frente. Não vou nada. Eu estou chegando. Eu estou chegando mais aqui na frente. Cadê a porta? É essa? Porta doze. Ai, ligou. Ai, ligou. Eu tenho que fazer o meu armário. Porra. Foi só eu sair. Foi só eu sair. O armário que eu tenho. Eu tinha escutado. Eu também escutei. Mas não sabia se era disso. Se era verdade. Deixa eu ver. Olha a boca vira. Ó. Eu vou comprar um isqueiro. Comprei. A skin do cara é massa. Parece um pássaro. Vai. Cala a boca. Vai, vira. Pega a chave. Ensina para esses nubes. É o saldo da roba. Eu não. É assim. Eu não. É daquele skin lá. Bocão do Hiro. É? Eu sei. Eu não sei não. Se ver. Ela acha um pato. Galinha. Ela acha de a vez. Por isso mesmo. Como é que eu vou saber se está piscando? Se tu vê o negócio piscando. Deixa eu ver. O que eu consigo? A gente tem que achar a chave porque eu estava seguindo o menino. Eu também. Ele parece ser muito experiente. Achou? Eu quero andando. Olha isso para a gente. Ô, bicho burro. Aqui, ó. A chave aqui são os bichos burros. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já abriram. Disfarça, ouviram? Cadê vocês? Achei. Eu estou para ele. Me espera. Vai, vira. Eu estou aqui, vira. Quando a boneca está na gelada, ela começa a correr, né? Quando fica para trás, ele corre rápido. É, eu estou mesmo aqui na sua escola. Vai lá. Abre lá, escravo. Que porta é aquela? Dez. Vai na frente, vira. Vou. Acho que eu estou vendo um olho. Ah, tá. Ó, o teu volume está mais alto que o meu. Tu me avisa, viu? Para entrar no armário. É, mandou abaixar. Eu abaixei. Não, agora tu aumenta. Ah, olha aqui, ó. Pera, eu estou desconfiando. Tá. Tá aumenta o volume, vira. Que o teu celular é mais alto que o meu. 14. Pouso. 15. Mentira. Eu falei para tu aumentar o volume. Mas está aumentado. Rala. A gente morreu, amor. Morreu também? Foi. Morreu todo mundo? Eu escutei, só que eu... Tá vindo? Tá vindo.